Eu confesso que eu tenho medo de um dia ficar famoso e morrer depois de um gol do Ramsey. É galera, na última quinta-feira eu lancei uma paródia da música Space Oddity do David Bowie e ele morreu depois de um gol do Ramsey. E o Adílio Batalha comentou nesse vídeo sugerindo que eu fizesse um vídeo abordando a maldição do Ramsey. E eu pensei, porra, ideia legal, ideia legal, mas eu não vou fazer só do Ramsey não. Eu vou fazer um vídeo sobre todas as maldições. Então é isso aí, vamos para as 10 maldições do futebol. E depois tem duas extras. Apesar de ele já ter marcado outros gols anteriormente e não ter morrido ninguém famoso logo em seguida, desde 2011 o galês Aaron Ramsey, ele é culpado pelas mortes de celebridades que aconteceram logo depois que ele marcou um gol. Ele marcou contra o Manchester, morreu Osama Bin Laden, ele marcou contra o Tottenham, morreu Steve Jobs, marcou contra o Olympique de Marseille, morreu uma Marcadap, que tinha sido ditador e chefe de estado da Lívia. E em sequência, já em 2012, ele marcou contra o Sunderland e morreu o Whitney Houston. Vítima de um afogamento acidental após muita cocaína. Ô louco! Bom, esses quatro gols na sequência, depois deles, ele continuou marcando sem a mesma força amaldiçoadora. Ou seja, de vários gols que ele marcou, ele só foi acusado de matar Paul Walker, dos Velórios Furiosos, e Robin Williams, além de alguns outros caras sub-celebridades ou médio famosos aí. A grande questão é que a maldição do Ramsey voltou com tudo, com muita força em 2016. Por quê? Ele marcou contra o Sunderland e morreu David Bowie. E marcou contra o Liverpool e morreu o Alan Rickman, que eu não conhecia como Alan Rickman, mas conhecia como Professor Snape do Harry Potter. Desde então, as celebridades estão cagando de medo de próximos gols do Aaron Ramsey. Desde 2017, todo time que toma o primeiro gol do atacante japonês Hyoichi Maeda na J-League cai. É rebaixado. 2007, 2008, 2009, 2011. E em 2012, a maldição foi colocada à prova, porque o time que tomou o primeiro gol do Maeda na J-League foi o Gambozaka, que é um time top do Japão e que nas últimas três temporadas havia ficado entre os três primeiros colocados. As soldadas foram passando e o Gambozaka estava ali brigando contra o rebaixamento e tal, virou notícia nacional e a última partida do Gambozaka era justamente contra o Jubilo Iwata, que era o time que jogava Maeda na época. E aí, olha o que aconteceu. Na última partida, ficou 2x1 para o Jubilo Iwata, dois gols com participação do Maeda, um gol dele e uma assistência dele. O Gambozaka caiu e a maldição perdurou. Em 2013, foi teoricamente o fim da maldição, porque o time que tomou o primeiro gol de Maeda não estava brigando contra o rebaixamento e acabou em sexto colocado. Mas a maldição não ia acabar sem fazer alguma merda. E bem caiu justamente o Jubilo Iwata, que era o time do Maeda. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro na última explosão amaldiçoadora. O Racing de Avedianeda é um dos maiores clubes argentinos e também um dos mais vitoriosos. E na década de 60, montou um timaço. Venceu o Campeonato Argentino de 66, venceu o Libertadores de 67 e também o Mundial daquele ano, ou Intercontinental. Reza a lenda que em 68, um grupo de torcedores do Independiente, que é o maior rival do Racing, enterrou sete gatos mortos sob uma das balizas, sob uma das traves do estádio do Racing. Desde então, o Racing começou a não ganhar nada. Os caras fizeram exorcismo, os caras fizeram escavação para procurar gato morto lá e diz que eles encontraram seis gatos e ficou faltando um gato. E aí o tempo foi passando e o Racing continuou sem ganhar nada, cara. Até que dissem que fizeram uma escavação lá e tal e encontraram o sétimo gato. Três anos depois, em 2001, o Racing voltou a ser campeão argentino. Para a nossa alegria, porque isso permitiu que o Racing fosse campeão também em 2014 e que a gente pudesse presenciar essa belíssima cena das filhas do presidente do Racing tirando selfie no gramado. Se os gatos deram azar, as gatas deram sorte. Em 1986, com o período antes da Copa do Mundo, a seleção da Argentina foi fazer a preparação na pequena cidade de Tio Cara. E lá eles fizeram uma promessa para a Virgem de Copacabana, cuja imagem estava presente em uma das igrejinhas lá da cidade, que caso eles fossem campeões na Copa do Mundo, eles voltariam para Tio Cara com a taça e a equipe toda, os jogadores e a comissão, para agradecer pela bênção. O que aconteceu? Todo mundo sabe que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo, liderada por Maradona, mas os caras não voltaram. E desde então, a Argentina acumula sucessivos fracassos em Copas do Mundo. Foi até feita uma réplica e enviada para a cidade, para a igrejinha, agradecendo pela bênção. Só que os fracassos continuaram. E dizem que a promessa ainda não foi paga, porque a promessa era da comissão técnica ir presencialmente, pessoalmente, para levar a taça lá. E o legal é que antes da Copa de 2014, foi criada uma campanha no Facebook para chamar a delegação argentina para que voltassem a Tio Cara para, enfim, pagar a promessa e acabar com a maldição. Só que, só de ver o visto, não deu muito certo, né? Porque os caras não conseguiram ser campeões, mais uma vez, e para a nossa sorte. Em 1906, o Birmingham construiu seu estádio St. Andrews num local que era ocupado por uma comunidade, eu não sei se pode falar comunidade, um grupo de ciganos. E esse grupo de ciganos teria lançado uma maldição sobre o Birmingham, colocando 100 anos de azar no clube. O azar começou logo de cara. Na primeira partida, rolou uma nevasca tremenda e a partida teve que ser adiada em uma hora. Jogo ruimzão 0x0. A segunda partida, aconteceu três dias depois, e o primeiro jogador que fez um gol decidiu comemorar de uma forma loucona, vou pular na neve, deu um mergulhão na neve e teve uma crise de hipotermia. E aí na temporada em que todas as partidas do Birmingham foram disputadas nesse estádio, imagina o que aconteceu, clau, caiu para a segunda divisão, rebaixado. Todos os anos seguintes, merda de merda acontecia. O time oscilou bastante entre as três primeiras divisões do campeonato inglês, conquistou apenas um título relevante, perdeu quatro finais. Teve a arquibancada do estádio destruída duas vezes, uma por bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial e outra por um incêndio acidental. No dia que comemorava 100 anos da inauguração do estádio e do fim da maldição, o Birmingham ganhou de 2x1 do Queen's Park Rangers e no fim dessa temporada subiu para a Primeira Divisão novamente. Então era o fim da maldição, né? E cinco anos depois o clube voltou a ser campeão de alguma coisa, foi campeão da League Cup pela segunda vez, mas a maldição parece que marcou o Birmingham tanto que ele continua gangorrando entre as divisões principais. Vamos ver o que será desse clube nos próximos anos. Não só o Birmingham foi amaldiçoado por ciganos, como também o Derby Count ou Darby Count. Em 1895, os dirigentes do Derby decidiram mudar de estádio, já que o estádio em que eles jogavam era dividido com o time de Cricket. Eu não sei muito bem o que é Cricket, não, só para falar a verdade, mas era dividido. E aí eles viram em um estádio de Baseball a oportunidade, porque o time de Baseball jogava aquele estádio estava em decadência, então o pessoal do Derby falou assim, vamos para lá. Só que o estádio não era tão grande e as arquibancadas precisavam ser expandidas. Para fazer essa expansão na capacidade das arquibancadas, eles tiveram que expulsar uma comunidade cigana e essa comunidade cigana roubou uma praga no Derby de que eles nunca mais iriam ganhar a FA Cup. O time chegou a três finais de FA Cup e outras vezes na semifinal e não levantava o caneco. Eis que o time chegou na quarta final e aí os caras falaram assim, não é possível, nós vamos perder mais uma vez esse campeonato. O que os jogadores fizeram? Foram atrás dos descendentes dessa comunidade cigana e deram um valor em dinheiro para que a praga acabasse. O jogo ficou em um a um no tempo normal e diz que teve um momento lá que um jogador do Derby Count chutou a bola e a bola estourou. Pá! Os caras falaram assim, agora é o fim da maldição. e foi porque na prorrogação os caras meteram três gols, a partida acabou em 4 a 1 e o Derby foi campeão do Danilo. Levantou o caneco da FA Cup. Até onde se sabe, essa maldição começou em 2010, na Copa de 2010. Desde então, toda a seleção para a qual o pé frio Mick Jagger torceu ou sugeriu que iria ganhar ou que falou que era melhor foi pro saco. Estados Unidos contra a Gana, ele assistiu o jogo ao lado do ex-presidente americano Bill Clinton, 2 a 1 para a Gana. Inglaterra e Alemanha pelas oitavas de final, Alemanha 4 a 1 na Inglaterra. Brasil e Holanda pelas quartas de final, Holanda 2 a 1. Argentina e Alemanha na semifinal, ele diz. A Argentina é o time que mais me impressionou até aqui com o Tevez. Todos falavam da Espanha antes da Copa, mas a Argentina é impressionante. Alemanha 4 a 0 na Argentina. Na Copa de 2014, mesma coisa, em um show em Portugal, antes da Copa, ele disse que Portugal iria ser campeão, vencendo a final em cima da Inglaterra. Portugal nem passou da fase de grupos. Primeira partida da Inglaterra na Copa, ele tweetou primeiro jogo da Inglaterra hoje à noite. Desejo a eles a melhor sorte. Vai, Inglaterra. 2 a 1 para a Itália. Segunda partida da Inglaterra na fase de grupos contra o Uruguai. Vamos, Inglaterra. Essa é para ganhar. 2 a 1, Uruguai. A Inglaterra foi desclassificada logo no segundo jogo. O cantor então ficou um pouco sumido e reapareceu sabem qual partida? É, amigos, reapareceu no 7 a 1. E olha que a torcida brasileira tentou levar um Mick Jagger alemão lá, mas deu certo. Em 1937, o Vasco iria disputar uma partida contra o Andaraí em São Januário e por causa de uma chuva muito forte o time do Vasco se atrasou para chegar no estádio. O time do Andaraí poderia ter ganhado a partida por W.O., mas na época eles decidiram esperar, falaram que iriam sim esperar o Vasco e beleza, a partida começou com uma hora de atraso, só que o resultado... No fim dos 90 minutos o resultado foi Vasco 12 e Andaraí 0. Arubinha, do Andaraí, gritou bem alto. Se há um Deus no céu, o Vasco terá de passar 12 anos sem ser campeão. E dizem as más línguas que o Arubinha ainda escondeu, no caso, enterrou um sapo. Os anos foram passando e o Vasco perdendo, 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 perdendo. Os próprios jogadores pareciam acreditar já nessa história. Eis que a diretoria surgiu com a ideia de que os 3 anos antes de 1937, nos quais o Vasco também não tinha ganhado nada, faziam parte desses 12 anos de maldição. então, eles reduziram, de certa forma, o tempo para a maldição acabar. E a Bíblia comprou a ideia, os jogadores compraram a ideia e não deu outra. Em 1945, o Vasco, com a pena da maldição reduzida, voltou a ser campeão. 1948, o América de Cali, ele estava discutindo entre seus sócios e dirigentes se ele se profissionalizaria, que era o que estava acontecendo com os principais clubes lá da Colômbia. E um dos sócios era contra essa ideia de profissionalizar. O nome dele é Benjamin Uré, que é o tal do Garabato. E ele disse as seguintes palavras, segundo a lenda. Que profissionalizem, que façam do América o que quiserem, mas juro por Deus que nunca serão campeões. Existem várias versões para essa história e uma delas, contada pelo próprio Garabato, é que ele não amaldiçoou o clube, e sim os dirigentes e os jogadores. Fato é que o clube não ganhava nada e em 79, já com novos jogadores, novos dirigentes, o tal do Garabato aceitou ir no estádio da América, rezar uma missa lá e assinar um documento oficial colocando fim à maldição. No mesmo ano, o que aconteceu? América de Cali, campeão colombiano. A maldição, que durou 31 anos, acabou. Ou não. Apesar de ter ganho diversas outras vezes, o campeonato colombiano, o América de Cali chegou por 4 vezes na final do Libertadores e perdeu as 4, sendo que 3 delas foram consecutivas e a última de uma forma bizarra, porque no último minuto da prorrogação não errou um gol de Diego Aguirre, que hoje é técnico do Atlético Mineiro, como bem contado por Julião, lá na nossa página, no vídeo do Iguita. Essa talvez seja uma das maldições mais fortes da história do futebol, das antigas a mais conhecidas, sem dúvida. Em 1961 e 1962, o Benfica, comandado pelo treinador húngaro Bela Gutmann, foi campeão duas vezes consecutivas da Copa Europeia, que é tipo a Champions League de hoje. o cara foi para a diretoria e pediu então um aumento, que foi negado pela diretoria. O cara saiu bravo e pronunciou as seguintes palavras, nem em 100 anos o Benfica vai ser campeão europeu outra vez. É rapaz, desde que ele falou isso, o Benfica chegou a 8 finais de competições europeias, 5 Champions, 3 finais de Liga Europa. Ganhou nenhuma delas. Antes da última final da Liga Europa, mandaram fazer uma estátua de bronze do Bela Gutmann e colocar no estádio da Luz, mas deu muito certo, não. Acho que a maldição dura 100 anos e 62, falta um bocado ainda para se acabar, né? E tem duas maldições extras, cara, e por que elas são extras? São extras por dois motivos principais. Primeiro, porque elas não estão nas principais listas de maldições da internet. Joga aí, maiores maldições, não sei o que lá, você não vai achar, cara. Segundo, foram contadas pelo meu pai e aí merecem ser colocadas num patamar diferenciado, que é o patamar das extras. Essa primeira eu já conhecia, mas ele me lembrou. É a maldição da Santa do Galo. Em 2001, os dirigentes do Atlético tiveram uma paranoia de abolir qualquer coisa que fosse azul de dentro do Atlético Mineiro. Eles mandaram pintar, então, o manto da imagem da nossa chama das Graças, que era azul, de preto. Só que a reação da torcida foi tão contrária que a imagem foi para a restaura da população e voltou com o manto azul. Só que mesmo assim parece que rolou uma maldição porque a década de 2000 foi uma das piores da história do Atlético. Ficou seis anos sem conquistar um título mineiro, viu o rival ser campeão da Trips Coroa, caiu para a Série B pela primeira vez e a maldição da Santa só foi quebrada por quem? Por um santo. São Vitor, quando defendeu aquele pênalti contra o Tijuana, acabou com essa maldição com seus poderes divinos e fez o Galo ser campeão novamente o que permitiu que o Atlético fosse campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e quem sabe mais vezes aí, hein? Vamos ver? Essa que eu vou falar agora eu nem a encontrei direito na internet, mas se for para pensar é uma maldição mesmo e eu vou te mostrar. Eu queria até que o torcedor do Atlético Paranense se pronunciasse caso eu veja esse vídeo. Em 2001, o Atlético Paranense estava disputando a final do Campeonato Brasileiro com o São Caetano e como ele já tinha ganhado o primeiro jogo de 4 a 2 estava meio que na cara que provavelmente eles seriam campeões no campeonato e o Milton Neves acordou com os dirigentes do Atlético Paranense de que acabando a partida com o São Caetano eles iriam no programa dele aparecer em rede nacional como campeões só que quando o Atlético Paranense foi campeão o Milton Neves recebeu a ligação de que os jogadores não iam mais lá no programa porque eles iam direto para Curitiba e o Milton Neves ficou um putaço cara e meu pai falou que ele viu em rede nacional o Milton Neves detonando o Atlético Paranense segundo meu pai ele falou assim vocês não vão ganhar nada nunca mais vão ser campeões só essa vez a verdade é que desde então o clube sofreu em alguns momentos de sua trajetória ele foi vice brasileiro em 2004 vice da Libertadores em 2005 rebaixado em 2011 e vice da Copa do Brasil em 2013 Milton Neves amaldiçoou mesmo para quem assistiu o vídeo bate de Trivela eu queria contar para vocês que o vídeo foi um sucesso passou na ESPN no programa do futebol no mundo passou na EsporTV do EGO pena que não foi apresentado pela Domi Becker Domi Tila Becker não sei quem foi eu não estava vendo na hora mas eu sei que não foi Domi Tila Becker então é um ponto triste porque eu queria muito que ela falasse de um vídeo meu lá mas eu sonho com esse momento ainda e ela vai falar quando eu estiver assistindo ela tem certeza o que é isso? é isso?